Diz anos a trabalhar dur, sem jamais entendre rien no retor Ma família, ma tranquilité d'esprit, ma joie de vivre C'est graça a vous que je vis, mon RP, ma réalité On est ici pour concorrer tour, sinto au site On va concorrer tout le monde vite, brother boy, esquece Sinto au city, slash Tana, tout le monde maintenant Viste vaga de trabalho, mandaste o teu currículo Te reprovaram, sinto a vir, isso é ridiculo Quanto mais licenciados, mais desempregados O sistema é uma droga e o povo tá viciado Porque de um lado letrado já passa fome Do outro lado o gajo é desletrado Fazer sentir o nome, tua renda de Iwana no pulso Milhões de Kwanzaas, gastos avustos Entre ser mecanizado por impulso Envolvidos são escolhidos, mas nada tem intrusos Enquanto isso, casa infustrado Sentado a tentar procurar culpados Teu colega que mais faltava, louco da turma Nunca se é tartilhado Porque não se fez de coitado Abraçou o biolo que tá basado Quero mesmo ficar rico Caí elevando o biolo Com os filhos no biolo Trabalhamos mais Aturamos mais Furiados os domingos Faturamos mais Exibimos mais Já guardamos mais Aumenta a fofocas Mas não ligamos mais Porque quem sabe Sabe como o mambo é Duas horas de placa Um salário na jaté Minha mana Ana Trabalhava como secretária Assediada, explorada Uma vida bem otária Juntou a massa do salário do ano Importou perucas Faz o mesmo que faria em dois anos Mônica Paulo Viu comissão do bife em teletona Compromotas e carros Sempre com putos da zona Quem não sabe Diz que o bolo dá nas drogas Fica Ana Dormo com os cotas São faquires Não soltam essa baba Mas podem empréstimo Quando o salário acaba Quero mesmo ficar rico Num bazelo em consolos Sempre atrás do meu guido Porque morro em ganho ouro Oh 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 Dei a vida ao biolo Caiu na volta no biolo Com as niggas no biolo Se não for pra ajudar Pense pro secreto no biolo Com a risada não curtir o Wii Mas respeito o biolo Oh 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 Dei a vida ao biolo Caiu na volta no biolo Como as niggas no biolo Como as niggas no biolo Caiu na volta no biolo Caiu na volta no biolo Como as niggas no biolo Caiu na volta 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 no biolo Como os negros no pioro, caí e levanto no pioro